Nos últimos episódios de Minecraft Guerra Vai, não, tomara que ele tenha aqui dentro, tomara Não, 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 cadê, cadê o caju galera, cadê o caju Não, mano, cadê o caju Não galera, não Não, não acredito Como ele pegou, tá quebrado aqui Olá, caro mortal Para conseguir seu querido dragão de volta Você terá que ganhar a guerra Ou, ou o que? Ou, ele botou, ou três pontinhos, zen Caramba galera, chegou a hora É hoje o grande dia Vamos lá, é nóis Eu, preparado, nasci preparado Galera, todo esse tempo que a gente fala O importante é vencer todos os dias Mas o time sempre, porra Não, mas na verdade mesmo A gente lutou pra caramba, pra defender, pra armar Fazer traps, essas coisas E agora chegou a hora da gente mostrar Tipo, pra eles Quem nós somos Galera, vamos todos ficar em times Vamos mostrar pro nosso time juntos Que nós vamos vencer Todo mundo junto, auê 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 Nossa, eu tô vendo todo mundo aqui Nossa, o Mike, o Mike morreu O Mike morreu Mano, eu tô muito travando aqui, cara Tão muito travando Eu tô vendo, eu tô vendo Eles tão focando, eles tão focando Putz, se eu for lá eu vou morrer Meu Deus Calma, eu tô atrás de você Vai Lugin, vai Lugin Vamos, vamos JB, JB Tá Lugin, vai Lugin O Mike O Mike O cara saiu daqui Ah, o meu travou, velho O meu travou Ai, tô tomando porrada Eu não sei o que, velho Tá muito lag mesmo Aqui, aqui é o cafeinado Matei Matei o cafeinado Cadê? Cadê? Tô ali, tô ali Cheguei, cheguei, cheguei Ô, galera, tão vindo aqui Tão vindo aqui, tão vindo aqui Na sua casa? Passaram um, passou aqui Opa Opa, quem é que tá vindo? A casa da Malena Ah, você não vai Ai, Malena Não vai não, Fê Não vai não, Fê Não vai não Não aprende não Não aprende não, velho Porque aqui é É Tá vindo outro Tá vindo outro aqui Olha o outro O que é casa, velho? Onde eles estão? Onde eles estão? Vai pra casa do Fog Tá aí Mano, que espinho Tá aí Matei Double kill Ah, ele passou da minha Eles tão vindo por baixo Achei só vindo por baixo Cafeinado, ouve, que ajuda Vai, ouve Matei Vou ficar aqui em perna assada Fê, Batista Uh, foi mais um Desculpa, Ambu, mas eu tô na fúria, velho Desculpa Obu no mato, amigo Ele vai pra mim Morte, bora, bora, bora Agora não pode morrer Não pode morrer Desculpa, Ambu, desculpa Vou comer a caça dourada Desculpa Um, dois, três Vila da Batanha Mano, o que, velho O time onou, velho Parabéns, moleque Parabéns Parabéns Spock, Spock Oi Ele tá voltando Como você sabe, Cauê? Eu tô sentindo, eu tô sentindo Não, Cauê Não, não Ai, 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 ai Deixa ele voltar, não Não, não Não, Cauê Olá, Cauê Zé Como é que você voltou aqui? Como eu te disse, eu sou um vírus alojado em seu modpack E quero que saiba que eu posso ser qualquer um do céu Como assim, qualquer um? Como? Isso é impossível Posso ser até mesmo você, Cauê O autêntique E até mesmo o amor Posso ser todos Isso é impossível Você não tem como ser meus amigos Você me lembra um pouco o Spock A voz do Spock Gosto da voz do Spock Pois ele me lembra muito meu pai O maior vírus do mundo O maior vírus do mundo? Como assim? Mas eu não quero que você saiba disso Tá bom, eu não quero saber sobre isso Mas cadê meu dragão? Soube que você ganhou a guerra Alguns homens devem ser pressionados para a vitória E vejo que foi o bastante Mas Seu querido dragão fugiu Como assim ele fugiu? Não sei como ele fez isso Mas Ele foi em algum lugar que eu não posso encontrá-lo Mas você não é um vírus? Como é que você não consegue encontrá-lo? Um mundo que eu não posso entrar Este mundo é o fim de todo Minecraft É um lugar sagrado que guarda uma fera A fera é o dragão lendário O pai de todos os dragões Ah, ah, Spock, Spock Oi, Cauê Ele falou comigo, ele falou comigo O que ele te disse? Eu conversei com ele Ele falou que só vai devolver Ele não, na verdade ele não consegue Ele não sabe onde tá o bicho Ele falou que o Caju Ele tá num mundo lendário Eu não entendi muito bem Como que a gente faz pra ir pra esse mundo lendário? Não sei Ele falou que não consegue invadir lá É um lugar sagrado Que guarda uma fera O rei dos dragões Algo assim Será que é um deus? Deve ser Alguma coisa desse tipo E ele falou também Que lá era o pai de todos os dragões É o final de todo Minecraft Eu não entendi muito bem Como é que é Mas, mano A gente tem que ir atrás do Caju Meu, a gente tem que descobrir Como que faz pra chegar lá, Cauê Tá bom Beleza O Minecraft Guerra Acabou Mas a minha vingança Não Mas a minha vingança É a vingança É a vingança É a vingança